Olá! Chegou o momento de você aprender o famoso, o querido, o idolatrado, o dificílimo, o facílimo. Eu não sei o que você pensa sobre esse assunto. Mas chegou o momento de você aprender o verb to be. To be verb. Verbo to be é esse mesmo. Esse mesmo que você está pensando. Esse mesmo que você estuda todos os anos. Professora, eu só sei o verbo to be. Ou então, professora, eu não sei o verbo to be. Ou então, professora, eu estudo todo ano, mas eu não aprendo o verbo to be. Pois bem, agora chegou o momento de você aprender. Sabe por quê? Porque na última aula você aprendeu os personal pronouns. I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, para coisas animais, they, eles ou elas, we, nós. Então, se você já sabe isso, pronto. Já é meu caminho andado para você aprender o verb to be. To be. Verbo. Verbo to be. O que é que significa to be? Se você não entende isso, não tem como você entender o verbo to be. Porque é uma coisa tão simples, tão becha, tão... Ah, mas você está dizendo isso porque faz tempo que você estuda inglês, sim. Estou dizendo porque faz tempo que eu estudo inglês e porque é fácil, gente. Se fosse difícil, eu dizia. Gente, não tenho por que mentir para vocês aqui, tá? Não estou aqui para mentir para vocês. Se fosse difícil, eu ia começar o vídeo assim. Gente, hoje eu vou mostrar um assunto para vocês que é um pouco complicado. Não tem por que mentir. É fácil e muito. Agora, eu vou dizer o seguinte. Se você não memoriza... Você não aprende. O que é memorizar é decoreba. Eu aprendi assim e eu ensino assim. Certo? Vamos decorar? Vamos. Professor, eu não decorei. Vai decorar agora. Agora, se não aprendeu no último vídeo, eu não devia nem estar explicando de novo. Porque você tem que saber o que tem lá no outro vídeo. Mas aí eu vou mostrar novamente. Porque eu amo vocês. Então, olha que lindo, gente. Se você sabe, é personal pronouns. Já é meio caminho andado para aprender o verbo to be. Então, vamos revisar? É muito bom, gente. É ótimo. Aprendeu isso aqui? Agora você vai para o verbo to be. Ok? Aqui é no passo a passo. Certo? Então, vamos procurar aqui nas fichinhas que eu preparei. Verb to be. Professora, não aprenda o verbo to be. Aprende agora. Você vai aprender comigo. Se você não aprender comigo, você não aprende com mais nenhum. Olha só. Convencido ou convencido. Verb to be. Verbo. Ser ou estar. Só isso, professora? Só. Só isso. Se for eu, vai ser eu. Sou ou estou. Se for você, você é ou você está. Se for eles, eles são ou eles estão. E se for elas, elas são. Elas estão. Se for ele, ele é, ele está. E se for ele, se for um animal ou se for um objeto. Ele está, ele é, ela está, ela é. E se for nós, nós somos, nós estamos. Isso é o verbo ser. Ser ou estar. É o... É o verb to be. Certo? Vamos dar uma resumidinha aqui? Vamos lá. Fiz fichinhas com desenhos maravilhosos que você vai amar. Eu sou ou eu estou. Você vai dizer I am ou I am. Essa forma aqui é a forma abreviada. Né? I am. Significa eu sou e significa eu estou. Eu fiz como se fosse eu. Essa aqui sou eu, tá? Eu sou, eu estou. I am, I am. E you. Essa aqui é você que está assistindo o vídeo. Parece com você? Não, né? Mas faz de conta que é você. Você é. You are. Ou you're. You're. Significa o quê? Você é ou você está. Certo? Mais fichinhas. Isso aqui são seus amigos. They are. Ou they. They are. Significa eles são. Ou então significa eles estão. Então, isso aqui é eu e você. Nós. Isso aqui sou eu, isso aqui é você. We are. Ou we're. Nós somos. Ou nós estamos. Tá? He is ou he is. Ele é ou ele está. Vamos falar dela agora. She is ou she is. Ela é ou ela está. E o último. Cadê? Que eu não acho. Não diria que eu não fiz, né? Não. Pelo amor de Deus. Três ou três. Não, gente. Por favor. Um. Tá aqui. It is ou it's. Para se referir a coisas ou animais. Eu desenho uma flor. Foi o nome da natureza. It is ou it's. Significa ele é. Ela é. Ele está. Ela está. Então, o que a gente pode resumir disso tudo? Em teacher. A gente pode resumir que existem três formas de dizer ser ou estar. Em inglês. Quais são as formas de dizer ser ou estar em inglês? São três. Am. Que só vai ser usado para I. I am. Is. Que só vai ser usado para he, she ou it. E are. Que só vai ser usado para you, they, you, we. Agora, eu vou aconselhar seriamente vocês. Peço licença que há os professores que ensinam de maneiras diferentes. Mas, eu acho. E vamos com achismos. que se você não memorizar, você aprende. Mas, você vai demorar um pouquinho só para aprender, certo? Então, eu agradeço aos professores que eu tive até hoje, que me ensinaram, mas eu, da minha maneira, aprendi memorizando, tá? Memorizando os pronomes, memorizando o próprio verbo to be, certo? Am, is e are. Esse é o verbo to be. Mas, o que eu quero que você entenda é que significa ser ou estar e que existem formas de usá-lo, né? São três maneiras. Am, você só vai usar quando for I. Are, are quando for you. They, you, we. Certo? E o is, você só vai poder usar quando for he. She. Ou. Cadê meu gatinho? Cadê? Cadê meu gatinho? Gente, pelo amor de Deus, eu perfei-se direto. Não achei. Então, ela foi embora. Mas, não tem problema. Eu escrevo aqui para vocês aprenderem isso de uma vez por todas. Pra I, você usa? Am. Pra you, they. E o I, você usa? Are. E pra he, she e it, você usa is. E isso é o verbo ser. A gente devia até parar de dizer esse nome de verbo to be, né? Verbo to be. Porque todo mundo fala e ninguém sabe o que significa. Ser ou estar. Tá bom? Ser ou estar. É o verbo ser ou estar. Quando é que você usa? Bem, tem três formas. Am, que só usa para I. Are, que só usa para you, they, you, we. E esse, que só usa para he, she ou it. Espero que você tenha aprendido. Hoje é a nossa aula. Se inscreva no canal, compartilhe esta aula com seus amigos, com seus familiares e com quem ama o conhecimento. Te vejo na próxima aula. E essa foi a aula de ver to be. Beijo. Kisses da teacher. Se cuide, fique em casa. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.